A realidade do futebol brasileiro está na última divisão, a Série D. Você já viu algum jogador profissional andando de trem já? 64 times que ganham 120 mil reais cada para disputar seis meses de campeonato. Não paga comida dois meses. 88% dos jogadores ganham salário mínimo. Salário mínimo, tá ligado? A gente já aperta o cinto e consegue viver aos poucos aí. Carro importado, jogo horário nobre, cota de televisão milionária. Te enganaram. Hoje, mostraremos a realidade de Juan, destaque do São Bernardo e de Fernando Henrique, o tarimbado goleiro do Oeste, jogadores da Série D. Chegamos na casa do Juan, lateral do São Bernardo, que acabou de subir para a Série C do Brasileirão. E vim ver também como está Fernando Henrique, goleiro histórico do Fluminense hoje no Oeste, na Série D do Brasileirão. 10 da manhã, você tá acordado já. Boa dia! Hoje eu quero saber como é a tua vida. Você vai sozinho aqui? Não, eu não vai sozinho. Agora eu tô morando aqui no CT, fico aqui, final de semana eu vou pra casa, moro em Bauru, pertinho. Dá a mão lá, cartão, dá o dedinho lá. Dá a mão lá e o cachorro cata a perna, né? Tua casa hoje é aqui, mais ou menos. É, porque a gente começou a jogar duas vezes por semana, e fica no CT, e aqui tem uma estrutura boa. Tá gostei do seu Bernardo, tá no baral. Não, você é do acesso, você é do acesso. E aí, esse daqui é bom ou não? Monstro. Jogador do tamanho ou não? Sou jogador, mas por esporte. Aí, mostra que eu quero ver tuas coisas, moleque. Aí, vou dar uma cagada no meu lugar. O cheirinho tá aqui no chão, pode jogar aí. Zupa aí, ó. Vou até te dar um presente, cara. Aí, aí, consagrão, cara, que da hora. Vão lá pra fora, por favor. Aí não tem nada não, baralho, só essas coisas, mano. Nossa, tava podre, mano. Aqui é o teu quarto, que legal as tuas coisas. É. Olha o tanto de medalhinha aí. Agora eu tenho que viver mais no clube, né, cara? Minha carreira já tá acabando. Como você chegou no seu Bernardo? Meu tio. E tal, mandou meu DVD, que é o DVD, meu moleque. Gostei do DVD dele, mas queria ver na prática, né? E aqui é um clube que dá uma estrutura. Então, vou ter que aproveitar o máximo. Fiquei com o final de semana, falei, vixi. Tem que arregaçar na amistão, tem que arregaçar. Aí, quando começou amistoso, joguei de zagueiro, joguei de lateral. Mano, quase fiz gol. Dei assistência de peito pro moleque, aí acabou. Aí depois a gente falou, traz seus documentos amanhã. Enquanto amanhã vem, fica aqui mesmo com você. Não. Aí a gente fica no hotel. O que você leva? O que você leva no dia de treino? Mano, me solta também. Só vou com a roupa do clube e leva a roupa de coisa. Porque eu já tenho mais coisa lá, né, mano? Já deixo umas bolsas lá. Aqui um ano, já acabo. É mesmo? É, moleque. Daqui um aninho você para. Para. Não pode parar, moleque. Tem que continuar. Meu primeiro gol. Moleque, teu primeiro gol como profissional. Você ficou como? Mano, é igual eu falei a vocês. Não sabia comemorar. Eu corria pra um lado, os caras aguchavam pra outro. E ele mesmo, o Juan, completa pro fundo do gol. Aberto o placar. Aqui chega um momento da vida que a gente tem que parar, né? Acho que conquistei muitas coisas. E ainda tô jogando. Dá pra jogar ainda. Então acho que tem que parar sim. Parar fazendo a vergonha. Graças a Deus consegui fazer meu pezinho de meia. Então dá pra parar tranquilo. Você acha que é uma rotina cansativa ou uma rotina de boa que vocês levam? É cansativa. Na rede não pode negar não, porque é cansativa. Mas é por um bom motivo, né? Aí tem a motivação da família e tal. Você tem a motivação de querer melhorar a vida da família, querer melhorar a vida pessoal. Então a gente suporta, né? O jogador é difícil, tipo, tomar a decisão. Pô, vou parar. Irmão, vou te falar. Tem uns que com certeza é, cara. Que às vezes a gente segue nas redes sociais aí. Os caras que esperam a quinta-feira pra postar aquele TBT. Esse é com o gatinho, é pra levar pra lá ou você... Já tem a minha lá. Já tem a minha lá. Isso aqui é só pra minha mãe não puxar a minha orelha depois, né? Tá metendo o Miguel só pra gravar. É lógico, né? Faz isso não. Ele arruma a cama ou não? Não, arruma. Acho que minha carreira é uma carreira... Tenho 620 jogos quase já. Então é uma carreira grandiosa. Taca as pernas boas pra dar uma caminhada aí, filha lá. Aí era 11 da manhã em Guaianazes, extremo leste de São Paulo. O treino começa às 2h30 em Atibaia, interior de São Paulo. São 3 horas que o Juan leva todos os dias pro treinamento de São Bernardo. Campeão brasileiro, Copa do Brasil, vice da Liberta. Tá maluco, pô. Nós andamos até lá e faz o quê? Aí nós vamos lá pegar um trenzão, aí marcha pro Tatuapé e encontra uma parceira. Bora. Vambora. Sente muita diferença, tipo, jogando a Série D hoje. Mano, eu vou te falar. É difícil, complicado, porque a Série D é um campeonato muito difícil. Mas é bom também passar por isso, é bom passar por essa fase, tá ligado? Hoje eu tô mais tranquilo, mas depois que eu saí do Ceará, parti na Série D com o Remo, sacou? Aí eu dei uma assustada, né, Preto? Falei, caramba, meu Deus do céu. E agora, parça? Mas tem os corres, esses corres aqui que a gente faz, é todo dia, toda semana, é arrumar uma carona pra vir pra casa, é arrumar uma carona pra ir pro CT, tá ligado? A gente chegou a ficar ruim mesmo na época, assim. Mano, eu falei, caralho, mano, e agora? Eu tava achando que, pô, eu tenho 38, tava com uns 29 pra 30 horas, mano. E o cara, e agora, mano? Vou fazer o quê, meu parça? E quais as dificuldades que você tem na tua vida hoje? Que você fala, pô, daqui pra mim é difícil ainda. Ganhava pra caralho, tudo. Aí o salário já não é daquelas coisas. Pegar trem lotado, às vezes a gente depende muito das pessoas, é difícil a gente ter problema aqui, eu pelo menos, né, sempre tenho meus amigos, mas quando não tem, é muito perrengue que passa, mano. Sim. Muito perrengue, tá ligado? Porque às vezes não dá pro cara ajudar, não dá pro cara levar, não dá isso, aí ruma dinheiro pra Uber, tá ligado? Às vezes eu não tenho o dinheiro, aí eu tenho que ficar lá. Cinco anos atrás eu não tava jogando a Serie A, mano. Agora vai. É, agora vai pra um marcha. Quanto tempo dá até tá tua pedra aqui? 20 minutos. 20 minutos? Porque na verdade, quando eu saí da Fulminense, eu quis meter o pé, por quê? Eu tinha um ano de contrato ainda, mas eu já tava... eu ia me matar. Eu vou pro Ceará, mas o Ceará é pior ainda. Você tá ligado, né? Passando agora por onde? Frente ao estádio do Corinthians. Ah, a Neoquímica, a famosa. Falei boas-há de boas-há de tudo bem? Isso é bom também, tipo, você morar no circuito, você é boa, 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 você é boa. Você já viu algum jogador profissional andando de trem já? Não. Representar o moleque Juan, filho. Jogador caro? Estilo de vida, assim, estrutura. Teve muita diferença de Série A pra Série D. Pô, ele tá disputando a decisão do Brasileirão da Série D agora. Qual que é pra você ver um jogador profissional disputando o Brasileirão junto com você aqui? Não, mano, sabe por quê? Porque eu sou simplão. Então, do jeito que eu vivia lá, eu vivo aqui, e se eu vivo aqui, eu vivo lá. Tem problema. Caminho bom já, um basque, dia da manhã ele já pode estar jogando no profissional, né? Já sou profissional. Você almoça e faz o quê? Chegamos na estação, tá tua pé. E agora, moleque Juan? Mandar mensagem pro parceirinho aqui, né? Tirar uma testana. O soninho. Quando eu treino aqui, eu desço umas duas horas. Aí eu passo ali no DM, vou na musculação. Aqui, ó, bichado. Aí eu vou magrinho aqui, ele me ropa. Ó, mano, ó, que capricho, mano. Esse é um cara caprichoso. Hoje em dia, você já consegue ajudar a tua família já? Com o que você ganha? O que você faz? As tias aqui, ó, dá uma olhada com as tias. Ela é aqui. Que cuida da gente, né, tia? Consigo sim ajudar, mas tem que fazer um esforço a mais. Tem que suar a camisa um pouquinho mais. Você é bom no... Na sinuca? Pimbolim. Pimbolim? Molecada sobe da base. Ganha mais ou menos quanta, assim, em média. Quem acaba de subir? Eu, no meu caso, é um salário mínimo. Tá ligado? Salário mínimo. Tá ligado? A gente aperta o cinto e consegue viver aos poucos aí. Tipo de goleira, vale dois. Que nem você. Acabou de subir da base. Tá se destacando. Os caras já falam, pô, de renovar, de dar aumento. Já rola isso, tipo, na tua situação? Ah, se rola, não chegou em mim ainda não. Toma! Aí, Dan, passar debaixo da mesa. O quê? Você é grande com o centro? Que nem no canal, a gente sempre fala isso daí, moleque. Que o futebol não é o que as pessoas veem na televisão ali. Não é o cara do Flamengo, do Corinthians. 98% dos jogadores vivem com o salário mínimo, ganham dois mil reais, três mil reais. E são tudo profissional, pô. Tipo, a tua história é muito da hora. Você tá jogando muito pelo seu Bernardo na série. Tá jogando muito a bola. A vida que você leva, tipo, é uma vida de um trabalhador comum, né? Aí, mamã, eu vou ficar todo louco aqui, mano. Fazendo uma reportagem aí. Isso mesmo? Isso mesmo? É uma vida comum, né? A gente trabalha pra melhorar e tem fé que hoje em dia vai conseguir. Amém. Piscinha quente. Aqui os caras fazem o giro. Chegou a carona, meu parceiro. Chegou. Tá consagrando vocês. Merece a carona, né? Com certeza, né? É importantíssimo que ele tá vindo num momento muito bom esses últimos tempos. Espero que ele possa continuar. Aqui, ó. A estrutura que tem aquela máquina pra ver a força, né? Que da hora. Artiote Bahia. Quando eu jogava no Fluminense, tinha que fazer esses exames. Esse cara fazia uma vez por ano no começo do ano. Aí, tipo, a faculdade, hospital, essa fita mesmo. Chegamos. Chegamos. Na fase aqui agora, Juan? Marcha pro quarto, se trocar, espera o horário, né? Você nem almoça. Não, porque eu saio de lá antes do horário do almoço e chego aqui já não tem mais almoço. Chega depois. Aí, se eu não comer aqui, eu já vai na raça mesmo. Bora pro treino, moleque. Bora pro treino, né, meu parça. Não, é muito jogador, meu filho. Bora se trocar, né? Com transprogramação. Que louco, hein? Que louco. Que boa pra estrear hoje, né? No treininho. Será que sai gol com isso aqui? Sai, né? É bom, né? O povo do YouTube vai cobrar, tá? Vocês estavam ficando te olhando e falando, tem que fazer gol agora. Esse óculos aí está... Mal? Bem, não, chega legal. Você é patrocinado pela Nike? Não. Tipo, os caras... Eu compro o estilo. Moleque, chegou o final de Libertadores. Foi o melhor goleiro daquela Libertadores. Catava muito. Campeão Brasileiro, Copa do Brasil. Muita diferença, eu pensei que tem que ver os dois lados. O que você faz agora aí? Pesa aqui, eu já anoto aqui pro fisiologista. Ah, cara, acho que... Em questão da torcida, nem tanto porque... Como eu já joguei bastante, então... Eu tentei entrar hoje no futebol imaginando que tem 40 mil. É mesmo. Eu acho que aumenta o nível de concentração, acho que você fica mais ligado. Vamos soltar. Mais um. Beleza. Pois é, Língua. Juan, 4, 3, 4. Um, foi subido dois. Boa demais. O que é esse, Dão? É o cheiro dele. Beleza? Valeu, meu garoto, tudo bem? Tudo bem? Meu goleiro tá... Esse salto pra que que é? Esse salto aqui é pra medir o índice de resposta neuromuscular dos caras. É o quanto a musculatura dele é capaz de gerar potência comparada com a quando ele tá descansado. Acima de 10% representa um risco aí de uma potencial lesão muscular porque a musculatura dele não se recuperou no jogo ainda. Por isso eles fazem diariamente pra gente controlar. Como que um clube da série D se mantém? Não se mantém. Não vale a pena. Você tem que correr atrás de amigos, de parceiros, de tudo quanto é lugar, pra você manter. Mas o intuito é você subir. Entendeu? Paulistão e série B do brasileiro, ele tem as receitas equiparadas ao gasto. Então, série A1 e série B. Enquanto ele não atingir essas duas competições, o orçamento dele é deficitário. Todo mês. Isso tem que ser aportado, assim como é pelo Grupo Magro, aportado dinheiro todo mês no clube. É falência total pra qualquer um no Brasil, que é o que vai acontecer num período curto. Por quê? Não tem sentido. Quem não tem hoje um investidor, um cara que aporte o quanto é o déficit orçamentário, o clube vive desse jeito que a gente sempre ouve falar aos jogadores. Ah, tô três meses sem receber, tô a X meses sem receber. Estamos jogando a série D. A premiação pra jogar a série D é 120 mil reais. Pronto. Não paga comida, dois meses. É, mano. Tem dificuldade na alimentação, tem dificuldade na logística, na viagem. É isso, cara. Infelizmente, esse é o cenário hoje no Brasil. Foi muito difícil. Fazer futebol hoje no Brasil ficou quase impossível. Para pro treininho, moleque. Aí, ó. É, agora chegou a hora da verdade. Não, vocês não estão nem na rodinha, Rota. Você morar com os colegas aí. Não, os caras estão com dois lá. Estou esperando aqui alguém tomar um... O que vai ser o treininho hoje? Fala pra mim. Eu não sei. A cara dele. Acho que hoje vai ser mais tranquilo, né, Carlão? Tem que dar dois toques, dois toques. O quê? Eu não sabia, não. Não sabia. Tá vendo que eu sou o pidestro, né, o carto louco? Sou. Boa, boa. Tocou. Sou. Como você viu o Fernando Henrique com 38 anos? Treinando. Juan, você treinou esse moleque na base. E hoje você tá com você, o moleque jogando, jogando bem. Um acerto pra Série C. Principalmente a pessoa chega nesse... Com 38 anos ainda com a disposição que ele tem, com a alegria que ele tem no vestiário. Então ele é um garoto que trabalha demais. Ele joga de lateral esquerdo, joga de quadra de zagueira. É um jogador que tem muita força, muito inteligente. Então esperou o momento e agora tá desfrutando, né? Então, jogando, fazendo gol. Um cara que começou muito cedo, né, e já teve tanto êxito na carreira, tá aqui empolgado, ainda querendo mais. Isso é raro. Dentro do São Bernardo existe, sim, uma escala de merecimento, existe uma escala orçamentária de contrato e o Juan tá totalmente dentro das previsões. Vai ter um reajuste salarial, considerável. É um menino que merece, tá dentro de todos os nossos planos. Ainda bem quando perto do Juan pra você filmar. Boa, Fernando! Isso, Fernando! Muito obrigado. Muito dólar, tive a diversão que você vive aqui. Você faz com um bom prazer mesmo. Bora, bora, Bahia! Nunca vi tão concentrado pra acertar o movimento. Que qualidade, né? Tem que ser, sabe? Porque, por ser mais velho, tem que estar exemplo. E, às vezes, um treinamento desse, a gente provoca brincos ou... Mas não se merecendo, só pra melhorar eles, pra ficar com raiva de ir fazer gols aí. Tá porra! Pressiona, Azul! Pressiona! Vamos rolar, vamos rolar! Vamos, Daniel! Olha como os caras treinam, assim. O dia a dia de um time de Série D é pegadaço. Vocês estão vendo aqui como que é. Ai! Vou te arrebentar, que eu te vi de gol. Pega ele, Pernando! Pega ele, Pernando! Segura! Muito da hora ter conhecido um dia da tua vida, assim. Muito da hora. Gostou, gostou mesmo? Muito, muito feliz por como ser lida pro futebol. Trinta de tu mano, feliz, curtindo, com vontade até hoje. Trabalha, não desista. Por mais que, na maioria das vezes, as circunstâncias estejam mais contra do que é o nosso favor, não desista. Tenha a esperança de que o melhor está por vir. Confie em Deus, tenha fé. Porque ele abre portas e ele honra a gente quando a gente merece. Por isso que eu estou aproveitando a todo segundo, acordo disposto a treinar, a fazer tudo o que eu tenho que fazer, porque eu sei que vai acabar. E como eu te falei, eu não vou ser aquele cara frustrado. Acabou, acabou quase. Obrigado mesmo, satisfação viver esse dia com você aí, é um prazerzaço e tamo junto de verdade, de coração. Tá dando, você é monstro, vai com tudo. Pede pra deixar o like e se inscrever no canal aí. Deixa o like, se inscreva no canal aí, pra gente bater recorde de visualização, recorde de curtida e acompanha o trabalho, que o trabalho do Monstro é Brabo.